Eu não quero mais mentir Usar espinhos que só causam dor Não enxergo mais o inferno que me atrair Dos cegos no castelo me despeço e vou Até encontrar um caminho, um lugar pro que eu sou Eu não quero mais dormir De olhos abertos me esquenta o sol Eu não espero que um revólver venha a explodir Na minha testezinha no Senhor Apenha a fé devagar Pode ir o destino do azar que restou E se você puder me olhar E se você quiser me achar Eu vou cuidar, eu cuidarei dele Eu vou cuidar do seu jardim Eu vou cuidar, eu cuidarei muito bem dele Eu vou cuidar Eu cuidarei do seu jantar Do céu e do mar E de você e de mim Eu não quero mais mentir Usar espinhos que só causam dor Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu Dos cegos do castelo vejo os pés de voo Apenho até encontrar um caminho, um lugar O que eu sou E se você puder me olhar Se você quiser me achar E se você trouxer o seu mar Eu vou cuidar, eu cuidarei dele Eu vou cuidar do seu jardim Eu vou cuidar, eu cuidarei muito bem dele Eu vou cuidar Eu cuidarei do seu jantar O céu e o mar E de você e de mim Eu vou cuidar, eu cuidar, eu cuidar